Há um brilho de faca A alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher E sei que não será surpresa 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 Eu desço dessa solidão Eu desço dessa solidão Espalho coisas A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas De canhão É inútil Pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou dozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patô Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patô Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo é assunto popular No mais estou indo embora No mais estou indo embora No mais estou indo embora No mais No mais estou indo embora 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 Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem À margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer Que ouvida de galo Ovo marcado e ovo feliz Ovo marcado e ovo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Que ouvida de galo Ovo marcado e ovo feliz E ovo marcado e ovo feliz O povo foge da ignorância O povo foge da ignorância E ovo marcado e ovo feliz Contemplam essa vida Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de noé O dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar E ovo vida de galo Ovo marcado e ovo feliz E ovo vida de galo Ovo marcado e ovo feliz Ovo marcado e ovo feliz Ela me deu o seu amor Eu tomei No dia dezesseis de maio Viajei De espaçonave atropelado Procurei O meu amor aperreado Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Apanhei Apanhei na beira-mar 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 Um táxi pra estação lunar Apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabileira vermelha Pelos raios desse sol, vilás Pelo fogo do seu corpo, centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação Um táxi pra estação Um táxi Um táxi Música Ainda há pouco Era apenas uma estrela Uma imensa tocha Antes do mergulho Agora vem a tona Sua ira é intensa E você deseja saber Se há algo que possa acalmar outra vez Os pássaros A lua cheia e todo o céu leitoso E todas as formas da natureza Mostravam A grandeza do mundo Em lágrimas Ainda há pouco Era apenas uma estrela Uma imensa tocha Antes do mergulho Agora vem a tona Sua ira é intensa E você deseja saber Se há algo que possa acalmar outra vez Os pássaros A lua cheia e todo o céu leitoso E todas as formas da natureza Mostravam A grandeza do mundo Em lágrimas Em lágrimas Condenado Como Ulisses E como briamos Morto com seus companheiros Morto com seus companheiros Morto Apareceu No momento Em que a lua Ia se elevando E todo o branco Forma A imagem Do homem Mistérios da meia-noite Que voou longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão e se ficam Quem vai e quem foi Impediu De um lobisomem Que fosse o homem De uma menina Tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povo O arco se entregou Ao seu amor Porquê Não quis ficar Com os beatos Nem mesmo Entre Deus Ou o capeta Que viveu Na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam E vai quem foi Impediu Entre Deus Quem vai e quem foi Mesmo entre Deus É aquela que fere Que vira mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com uma dura semente Que se prende no fogo De toda multidão Acho bem mais Do que pedras da mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Acho que os anos Irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Acho que os anos Irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador Na voz de um cantador E a terceira mensagem De sairmos do poço Da garganta do poço Da garganta do poço Da garganta do poço Discutir o cangaço com liberdade É saber da viola, da violência Descobrir os cabelos, inocência É saber da fatal fertilidade Descobrir a cidade, na natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der, boniteza Na peleja do homem, vier Quando vier Descobrir o bagaço dos engenhos No melaço da cana, mais um beijo Descobrir os desejos que não tem cura Saracura do brejo, na novena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der, boniteza Da peleja do homem, vier Quando vier Quando vier Quando vier Descobrir o bagaço dos engenhos No melaço da cana, mais um beijo Descobrir os desejos que não tem cura Saracura do brejo, na novena Descobrir o bagaço dos engenhos Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der, boniteza Na peleja do homem, vier Quando 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 vier Do coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver Pode haver espinho É como ter mulheres É como ter mulheres de milhões E ser sozinho É como ter Uma O amor O amor É como ter É como ter O amor É como ter É como ter O amor É como ter O amor É como ter É como ter O amor É como ter 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 O amor O amor É como ter É como ter É O amor O amor É amor É como ter 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 O amor É como ter 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 A mulher tem na face Dois brilhantes Condutores Fieis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Fergulino Ferreira, o Lampião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer a perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mais um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem Gemer sem, gemer sem, gemer sem sentido Quanto tempo, tempos antes de faltarem Aquelas ondas Aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio Tão furioso Derrubando Derrubando homens Derrubando homens entre outros animais Devastando Devastando a selic desses patacais Devorando árvores, pensamentos Seguindo a lei Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso Se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Devastando a selicina Devastando a sede desses patacais Devorando árvores, pensamentos Seguindo a lei Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar Um velho cruza soleira de botas longas De barbas longas, de ouro o brilho do seu colar Na laje fria onde coarava Sua camisa e seu alforje de caçador O meu velho e invisível Avohai O meu velho e indivisível Avohai Neblina turma e brilhante em meu cérebro Colago nos de sol Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor Se eu disser que é meio sabido Você diz que é meio pior Mais e pior do que planeta quando perde o girassol É o terço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Alphohai 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 O brejo cruza poeira de fato existe Um tom mais leve na palidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amargam as pessoas que fitar Mas que bebem sua vida, sua alma Na altura que mandar São os olhos, são as asas Cabelos de Avohai Na pedra de turmalina E no terreiro da urzinha eu me criei O avá de madrugada E na cratera condenada eu me calei E se eu calei foi de tristeza Você cala por calar Você cala por calar Mas e calado vai ficando Só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na carrapeta No jogo de improvisar Entrecortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor no reclamar Abohai 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 Desmoronam sobre o chão Ao toque das minhas mãos Eu só enxergo na manhã Um sol de assassina O cansaço me atordoa Enquanto eu ando para o além Procurando por ninguém Em velhas ruas, já desertas Sem poder sonhar Ei, mistério do bandeiro Toque para mim Não estou com sono E não tenho onde ir Ei, já sou do bandeiro Toque para mim E entre as canções desta manhã Eu poderei te seguir Me leve nas viagens Do seu mágico navio Eu já cansei deste vazio As minhas mãos cremem de frio Mas os meus pés que eu champerio Ainda tem forças Pra seguir o teu caminho Eu irei onde você quiser Pelas rotas que tracei Se o teu canto eu escutei Enfeitiçado eu fiquei E sei que já não vou seguir sozinho Ei, mistério do bandeiro Toque para mim Ei, mistério do bandeiro Toque para mim Não estou com sono E não tenho onde ir Ei, já sou do bandeiro Toque para mim E entre as canções desta manhã Eu poderei te seguir Se uma gargalhada louca Esboaçar pela amplidão E ecoar sem direção Alguém vai pensar que são As muralhas no horizonte A desabaz E se alguém ouvir o eco De uma canção feita em pedaços Ressoando nos espaços É só a voz deste palhaço Que canta enquanto Segue os passos E uma sombra Que ele vive a procurar Ei, mistério do bandeiro Toque para mim Não estou com sono E não tenho onde ir Ei, já sou do bandeiro Toque para mim E entre as canções desta manhã Eu poderei te seguir Vou sumir por entre a névoa E um delírio enfumaçado Entre as ruídas do passado Deixo a folhagem glacial E um bosque branco e sepulcral Vou para o mar e venta vais Longe das garras Da tristeza e da aurora Sob um céu de diamantes Vou dançar como um menino Entre o oceano cristalino E um circo errante e peregrino Deixo as memórias e o destino Sumir num abismo sem fim Quero amanhã Lembrar que hoje eu fui embora Ei, mistério do bandeiro Toque para mim Não estou com sono E não tenho onde ir Ei, já sou do bandeiro Toque para mim E entre as canções desta manhã Eu poderei te seguir E entre as canções desta manhã Eu poderei te seguir E entre as canções desta manhã Eu poderei te seguir Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para te esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso É cara grande como último E foda com você estrangular meu riso E foda com você entender Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Baby Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, oh, oh 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 Baby, baby, baby 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 Boa, 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 boa Baby, baby, baby Quando a saudade cinzenta cruza meu paradeiro Quando o azul da incerteza cai no branco da casa Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras, meu louco amor Seu olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa perfeita é um artifício do amor Que a natureza criou e a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um obscuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado eu sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também rondava a tua cabeça Além dos males do bem, essa paixão nos devora Vem lá de fora uma brisa com teu cheiro de amor Que a natureza criou e a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Companheira de alta luz O mar secar e o céu cair no chão O mar secar e o céu cair no chão O mar secar e o céu cair no chão Chão, chão, chão Ho, ho Ho, ho O mar secar e o céu cair no chão Mas que o pensamento do povo que nunca voa Que nasce com qualquer estrela, que nada em qualquer lagoa Que briga como um cavalo, dar o papo todo o caminho No pigo de qualquer ribeira, no facho de qualquer espinho No rabo de qualquer cometa E na marleta figuras do mundo vão levar E bui Masquei o casamento, do fogo que nunca queima, da água que nunca lava, e limpa de qualquer maneira. O velho crânio do homem, na missa do sétimo dia, no pingo do redemoinho, no corredor das intrigas, no peitaval do mistério. E no minério, pepitas de fogo vão brigar. As 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 pepitas de fogo vão brilhar 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 Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó A malota era um saco e o carteado era um nó Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo no matulão, trouxe um gonguê no matulão Trouxe um zabumba dentro do matulão Jó de maracatu e baian Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó A malota era um saco e o carteado era um nó Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo no matulão Trouxe um gonguê no matulão Trouxe um zabumba dentro do matulão Jó de maracatu e baian Tudo isso eu trouxe no meu matulão Trouxe um triângulo no matulão Trouxe um gonguê no matulão No matulão Trouxe um zabumba dentro do matulão Jó de maracatu e baian Tudo isso eu trouxe no meu matulão Crude um batulão É o que eu trouxe no matulão Trouxe um aberto Pra você passar no matulão Trouxe um aberto Você não sabe como se portar Nem a maneira certa de mudar Uma rameira cheia de bandeiras e beiras Queiras e cheiras nas sorrateiras Presas nas garras dos gaviões É um tapete mas que voador Um calafrio mas que é o calor Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada Tão faiscante, é sonho gigante De machucada, fala, calada Da solidão Isso é viagem para uma ortação E nessa tripe eu não entro não Eu vou dar tchau e gel no cometa se for No meio das asas, menos das asas É um tapete mas que voador Um calafrio mas que é o calor Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada Tão faiscante, é sonho gigante De machucada, fala, calada Da solidão Isso é viagem para uma ortação E nessa tripe eu não entro não Eu vou dar tchau e gel no cometa se for No meio das asas, menos das asas De um avião Isso é viagem para uma ortação E nessa tripe eu não entro não Eu vou dar tchau e gel no cometa se for No meio das asas, menos das asas Eu vou dar tchau e gel no cometa se for No meio das asas, menos das asas Que coisa feia, meriânjo fez Saiu de casa sem me conhecer Cresceu bonita e cheirosa Flor manhosa, meu quintal Cresceu bonita e cheirosa A flor manhosa desse meu quintal Que coisa feia, meriânjo fez Pegou a estrada sem me carregar Partiu menina mal criada E eu sem nada aqui fiquei Partiu menina mal criada E eu sem nada aqui fiquei Meri, 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 meri Que coisa feia a meriante fez Pegou sozinha sem me convidar Segou as flores que eu plantava Que eu amava com você Segou as flores que eu plantava Que eu amava com você Meri, Meri, Mar Meri, Meri, Mar Meri, Mar Meu girassol é você Meri, Meri, Mar Meri, Meri, Mar Meri, Mar Meu grande amor Meri, Meri, Mar Meri, Meri, Mar Meri, Mar Meu girassol é você Meri, Meri, Mar Meri, Meri, Mar Meri, Mar Meu grande amor é você Meri, Meri, Mar Meri, Meri, Mar Meri, Mar Meu girassol é você Meri, Meri Mar Meri, Meri Mar Meri Mar, meu jirassol é você Meri, Meri Mar Meri, Meri Mar Meri Mar, meu jirassol é você Meri, Meri, Mar Meri, Meri, Mar Meri, Mar O grande amor é como Quantos olhos você tem pra me falar Quantas bocas você diz a me olhar Quantos dentes eram tristes Quantos eram solidão Outros eram diferentes Não nasceram para o chão Quantos olhos você tem pra me falar Quantas bocas você diz a me olhar Quantos dentes eram tristes Quantos eram solidão Outros eram diferentes Não nasceram para o chão Claros pelos evidentes Nasceram em cada mão Lívidos e conscientes Pelo vinho e pelo pão Beijos de doce veneno Quero sim e quero não Pelo fogo dos repentes Desafio o coração Música Claros pelos evidentes Claros pelos evidentes Nasceram em cada mão Lívidos e conscientes Pelo vinho e pelo pão Beijos de doce veneno Quero sim e quero não Pelo fogo dos repentes Desafio o coração Música 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 Quantos aqui ouvem E os olhos eram de fé Música Quantos elementos amam Aquela mulher Música Quantos homens eram Inverno Outros verão Música 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 Gimeirão entre cabeças A ponta do esporão Música Música A folha do não me toque O medo da solidão Música 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 Vendendo meu companheiro Desata no cantador Música Música E desemboca no primeiro Assumindo meu amor Música Música É quando o tempo sacote A camileira A trança toda vermelha Música Um olho cego vagueia Procurando por um Música É quando o tempo sacote A camileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um Música Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Música Música Quantos elementos amam aquela mulher Música Quantos homens eram o inverno Outros verão Música Música Outros caindo secos No solo da minha mão Música Música Gimeirão entre cabeças A ponta do esporão Música A folha do não me toque O medo da solidão Música Música Vendendo meu companheiro Desata no cantador Música E desemboca no primeiro Açudindo meu amor Música É quando o tempo sacote A camileira A trança toda vermelha Um olho cego Um olho cego vagueia Procurando por um Música É quando o tempo sacote A camileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um Música A trança toda vermelha Música 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 Não admito que me fale assim Música Eu sou o seu décimo sexto pai Música Sou primogênito do teu avô Primeiro curandeiro Música Alcoviteiro das mulheres Que corriam Sob teu nariz Música Me deves respeito Pelo menos dinheiro Música Ele é o cometa Fulgurante Quem spa que for Música Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Música Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Música Música De criptônia desce teu olhar Música E quatro elos prendem tua mão Música Cala de boca Companheiro Vai embora Que má criação Música De outro jeito Não se dissimularia A sua má criação Música E foi o silêncio Que habitou-se no meio Música Ele é o cometa Fulgurante Quem spa que for Música Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Música De criptônia desce teu olhar Música E quatro elos prendem tua mão Música Cala de boca Cala de boca Companheiro Vai embora Que má criação Música De outro jeito Não se dissimularia A sua má criação Música E foi o silêncio Que habitou-se no meio Música Ele é o cometa Fulgurante Que é spa que for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Música 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 Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas Nas escolas Nas ruas Campos Construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Pelos campos Há fome Em grandes plantações Pelas ruas Marchando Indecisos Os cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte Refrão E acreditam Nas flores Vencendo o canhão Há soldados Há soldados Armados Armados Amados Amados Ou não Quase todos Perdidos De armas Na mão Nos quartéis Nos ensinam Uma antiga Uma antiga missão De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Nas escolas Nas ruas Campos Constituições Somos todos Soldados Armados Ou não Caminhando E cantando E seguindo A canção Somos todos Iguais Braços Dados Ou não Os amores Na mente As flores No chão A certeza Na frente A história Na mão Caminhando E cantando E seguindo A canção Aprendendo E ensinando Uma nova Lição Vem, vamos Embora Que esperar Não é saber Quem sabe Faz a hora Não espera Acontecer Vem, vamos Embora Que esperar Não é saber Quem sabe Faz a hora Não espera Acontecer Não é saber Não é saber Não é saber Que esperar Oh, leva eu Eu também quero ir Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu, leva eu Minha saudade Oh, leva eu Eu também quero ir Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu, leva eu Minha saudade Menina, tu não te lembra Daquela tarde fagueira Tu te esqueces, eu me lembro Que saudade matadeira Leva eu, leva eu Leva eu E leva minha saudade Oh, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu E leva minha saudade Minha saudade Minha saudade Quando chego na ladeira Ter uma bacia E é pra ver se para o ano Meu amor ainda me via Leva eu Leva eu, leva eu Leva minha saudade Leva eu Oh, leva eu Leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu, minha saudade 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 A sombra que me move, também me ilumina Me leve nos cabelos, me lave na piscina De cada ponto claro, cometa que cai do mar De cada cor diferente, que tente me clarear É noite que vai chegar, é claro que é de manhã É moça e anciã O pelo do cavalo, o vento pela crina O árbitro no olho, veneno, lamparina Debaixo de sete quedas, querendo me levantar Debaixo de teu cabelo, a fonte de se banhar É ouro que vai pingar, na prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar, é claro que é de manhã É moça e anciã Música O pelo do cavalo, o vento pela crina O árbitro no olho, veneno, lamparina Debaixo de sete quedas, querendo me levantar Debaixo de teu cabelo, a fonte de se banhar É ouro que vai pingar, é noite do meu amor É noite que vai chegar, é claro que é de manhã É moça e anciã Música 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 Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Música 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 Eu já dancei, balancei, chamei de samba e xerém Mas se o baião tem um quê, que as outras danças não tem Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião Baião, baião Olha a palha do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada nas ondas do mar Olha o tombo da jangada nas ondas do mar Olha a palha do coqueiro quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança Pra você aguentar meu paixão, é preciso saber requebrar Devolejo nos pés e nas mãos, e no corpo o balanço do mar Sei que nem carrapeita no chão, e vira coisa seca no ar Quebra quando escutar o baião Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança Música Música Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água, perto de meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perto de meu gado Morreu de sede, meu alazão Ainda é mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chore, não Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro A missão de um cantador É de andar pelas estradas Levando a sua função Nas rimas improvisadas Penestrel dos abismos Das regiões assombradas Contra a força negativa Que arrasca quem quer cair O rei começa a rugir Contra esta besta nociva Que habita em carne viva Dentro de nós com furor Mas existe um defensor Para defender o crente Sou meu leão a semente E tens o destruidor Para falar do cantador Não bastam só teorias Nem medos, nem fantasias Que experimentam o seu valor Ele não é um doutor Nem mesmo tem posição Mas em qualquer reunião Quando canta o seu repente O povo fica contente Com a sua disposição Diz-lhe tantas histórias Que aprendi com seu carisma Um povo que nunca cismou Com suas lutas e glórias E tendo essas memórias Fronteiras por desvendar O povo vai concentrar O povo vai concentrar Nas celas do seu juízo E o fogo do improviso Começa logo a queimar Para falar do cantador Para falar de um cantador Não bastam só teorias Nem medos, nem fantasias Exprimem o seu valor Ele não é um doutor Nem mesmo tem posição Mas em qualquer reunião Quando canta o seu repente O povo fica contente Com a sua disposição Diz-lhe tantas histórias Que aprendem com seu carisma Um povo que nunca cisma Com suas lutas e glórias E tendo essas memórias Fronteiras por desvendar O povo vai concentrar Nas celas do seu juízo E o fogo do improviso Começa logo a queimar E o fogo do improviso Começa logo a queimar I... 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 Se inscreva. Oi, o trem vem surgindo detrás das montanhas azuis. Oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho é um. Oi, já é bem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, o trem não precisa passagem, é mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das sete horas, é o último do sertão. Do sertão. Oi, o céu já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado, rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, oi o mal, vem de braços e abraços, convém no romance astral. Amém. 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 Por tanta emoção a vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu, caçador de mim Nada a temer, senão o correr da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada a temer, senão o correr da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Eu, caçador de mim Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Eu, caçador de mim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim 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 Se inscreva no canal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada vejo por essa cidade Que não passe de um lugar comum Mas o solo é de fertilidade No jardim dos animais em jejum Esperando alvorecer de novo Esperando anoitecer pra ver A clareza da oitava estrela Esperando a madrugada ver E eu não posso com a mão repelar E eu não passo de rapaz como Como e corro, trafego na rua Foi graveto no pico do amor Vez enquanto sou dragão da lua Momentâneo, alienígena A formiga em ver vaca de crua Era sempre naufragando no mar Naufragando no mar Oh, 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 oh A papola da terra do fogo Sangue-soga sedenta de calor Desemboco o canto nesse jogo Como a cobra se contorce de dor Renegando a honra da família Venerando todo o ser criador No abenço de um espelho claro No chifrote da barriga do boi No bojito de uma boca avança Foragido como Judas em paz A pessoa que você mais ama O planeta vendo o mundo girar Vendo o mundo girar No abenço de um espelho claro No abenço de um espelho claro Tô vendo tudo, tô vendo tudo Mas bico calado faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo Mas bico calado faz de conta que sou mudo Um país que crianças elimina Que não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos E o elite sem Deus é quem domina Que permite um estupro em cada esquina E a certeza da dúvida infeliz Onde quem tem razão baixa serviço E massacra um estilo negro e a mulher Pode ser o país de quem quiser Mas não é com certeza o meu país Um país onde as leis são descartáveis Por ausência de códigos corretos Com quarenta milhões de analfabetos E maior multidão de miseráveis Um país onde os homens confiáveis Não tem voz, não tem vez nem diretriz Mas corruptos tem voz e vez e bis E o respaldo de estímulo em comum Pode ser o país de qualquer um Mas não é com certeza o meu país Um país que perdeu a identidade Sepultou o idioma português Aprendeu a falar pornófonês Aderindo a global vulgaridade Um país que não tem capacidade De saber o que pensa e o que diz Que não pode esconder a cicatriz De um povo de bem que vive mal Pode ser o país do carnaval Mas não é com certeza o meu país Um país que seus índios discrimina E as ciências e as artes não respeita Um país que ainda morre de maleita Por atraso geral da medicina Um país onde escola não ensina E hospital não dispõe de raio-x Onde a gente dos morros é feliz Se tem água de chuva e luz do sol Pode ser o país do futebol Mas não é com certeza o meu país Uh, 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 uh Um país que é doente e não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo Que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis Que dividem o Brasil em mil Brasis, pra melhor assaltar de ponta a ponta Pode ser o país do faz de conta, mas não é com certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas pico calado faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas pico calado faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas pico calado faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas pico calado Calado? Mas tô vendo tudo Mas tô vendo tudo, mas pico calado faz de conta, tinha bu podría calado, é meu poder Tô vendo tudo, mas telefone enceram Tô vendo tudo, uma das fontes aderi Com amadores e amigos eu ainda posso lembrar Alguns estão dead e alguns estão vivendo Na minha vida eu amo eles todos Por todos esses amigos e amadores Não há ninguém comparado com você E essas memórias perdem esse significado Quando eu sinto de amor como algo novo Oh, eu sei que nunca perderia a fé Para as pessoas e as coisas que foram antes Eu sei que eu geralmente paro e penso sobre isso Na minha vida eu te amo mais Oh, eu sei que nunca perderia a fé Eu sei que nunca perderia a fé Para as pessoas e coisas que foram antes Eu sei que eu geralmente paro e penso sobre isso Na minha vida eu te amo mais Em minha vida eu te amo mais Ei, Mr. Tamborime, toque uma canção Que me deixe flutuando sobre o mundo Ei, Mr. Tamborime, toque mais pra mim Quero estar voando em notas pelo mundo Nessa mágica viagem Que me leva pelo céu Entre estrelas de papel Pelo céu da minha boca Eu vou cantando Ei, nuvens de fumaça Como um novo e luz de lã E tô pronto pra partir Mesmo pra qualquer lugar Quero mais é esquecer Hoje até amanhã Hoje até amanhã Ei, Mr. Tamborime, toque uma canção Quero estar voando em notas pelo mundo Ei, Mr. Tamborime, toque uma canção Que me deixe flutuando sobre o mundo Ei, Mr. Tamborime, toque uma canção Quero estar voando em notas pelo mundo Tá vendo aquele edifício, monso? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem cidadão E me diz desconfiado Puta aí, admirado Puta querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o batalo Enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olha que Cristo me disse Rapaz, deixe de tonice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas A CIDADE NO BRASIL 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 As borboletas estão voando A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até que se canse de tanto esperar Que eu não venho de longe para me enganar Que eu não venho de longe para me enganar Que eu não venho de longe para me enganar O tempo do homem, a mulher e o filho Pulgado no filho, o burra no burral Vaqueiros que tangem a humanidade Em cada cidade, em cada capital Em cada pessoa de procedimento Em cada lamento, palavras de sal A nau que flutua no leito do rio Conduz a velhice, conduz a moral Assim como Deus, parabéns o mal Assim como Deus, parabéns o mal Assim como Deus, parabéns o mal Já que tudo depende da boa vontade É de caridade que eu quero falar É daquela esmola da cuia tremendo O mato me rendo, é lei natural Ói, no moro de cal, esperrado de sangue De lama, de mangue, de rouge, de batom O tom da conversa que ouço me griva De setas e facas e farros de mel É apenejado o diabo com o dono do céu Ói, apenejado o diabo com o dono do céu É apenejado o diabo com o dono do céu A apenejado o diabo com o dono do céu É apenejado o diabo com o dono do céu A apenejado o diabo com o dono do céu É apenejado o diabo com o dono do céu A pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu A pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Foi a pelejada que amou todo mundo do céu Velha estampa na parede A toalha do jantar Na fumaça um anjo negro vai chegar Por trás da veneziana A cigana me falar Que o inferno monstruoso vai entrar Mas se o astro vagabundo Na verdade vai chegar Não quero ver o fim do mundo Vou dormir em seu jardim Velha estampa na parede A toalha do jantar Na fumaça um anjo negro vai chegar Por trás da veneziana A cigana me falar Que o inferno monstruoso vai entrar Mas se o astro vagabundo Na verdade vai chegar Não quero ver o fim do mundo Vou dormir em seu jardim Velha estampa na parede A toalha do jantar Na fumaça um anjo negro vai chegar Por trás da veneziana Por trás da veneziana A cigana me falar Que o inferno monstruoso vai entrar Mas se o astro vagabundo Mas se o astro vagabundo Na verdade vai chegar Maravilha Não quero ver o fim do mundo Mais se o astro vagabundo Ele já tem que ser Muito bem Mas se o astro vagabundo O que é a mulher Um bom 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 Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por uma revolta de cores vibrantes e ar solerano Um olho que mira nunca o engano durante o instante que vou contemplar Além do entalém onde quero chegar caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar Vai na beira do mar Vai por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos, medonhos Léguas cansativas, caminhos tristonhos que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam em mar rebotoso E outros que devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar Vai na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Procigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar Ando peixe de asas, eu quero voar Sair do oceano de despoluída Cantar um galope fechando a ferida Que é só cicatriza na beira do mar A uma beira do mar A uma beira do mar A uma beira do mar A beira do mar Tchau, tchau. Desamarrem os laços, façam coisas pela liberdade, ligam versos pela resistência. Pelos caminhos, as aventuras, as alturas merecem todas as asas. Homens de plumas, antes do sol derreter as unhas desse teu pássaro. Pulem os muros, focos e clarões na cidade, anunciando que o sonho não morreu. E em janelas, a gente reclamando, essa prisão que de fato não morreu, entre todas as janelas. Há grátis e terror, momentos de oração, agargalhadas na boca da donzela. Há gritos e temor, momentos que passeiam no passado. Há mais amigos na porta dos fundos. A esperar, a esperar, as pedras bonitas. Há gritos e terror, momentos que passeiam no passado. Atenção, artilheiro. Três salvas de tiros de canhão, em honra aos mortos da ilha da ilusão. Durante a última revolução do coração e da paixão, apontar a este bordo. Você é a orquídea negra Que brotou da máquina selvagem e o anjo do impossível Plantou como nova paisagem E o anjo do impossível Plantou como nova paisagem Você é a dor do dia a dia Você é a dor do dia a dia Você é a flor da agonia A chibata, o chicote e o açoite Você é a dor do dia a chibata, o chicote e o açoite Lá fora recoa a ventania E os ventos arrastam bem da paz Do que foi, do que seria Do que nunca volta jamais Do que foi, do que seria Do que nunca volta jamais Chama Parece até a própria tragédia grega Da mais profunda melancolia Parece a bandeira negra Da loucura e da pirataria Parece a bandeira negra Da loucura e da pirataria Atenção a dinheiro Três almas de tiros de canhão Em honra aos mortos da ilha da ilusão Durante a última revolução Do coração e da paixão A portar a esforço A portar a esforço Fogo! 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 § Fogo! 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 Meu treporema Não é pálido Nem viscoso Os meus gametas se agrupam no meu som E as carubinas, meninas, rever Compromisso, submisso, repoliço No cortiço, chamo o padrecício para me bezer Com devoção No cortiço 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 Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico O objeto, sim, resplandecente, descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito Virá, impávido, que nem Mohamed Ali Virá te ouvir, apaixonadamente, como Peri Virá te ouvir, tranquilo e infalível, como Bruce Lee Virá te ouvir, Foché, tua Foché, filhos de Gandhi E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos, não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido o óbvio Virá te ouvir, Foché, filhos de Gandhi Virá te ouvir, Foché, filhos de Gandhi Eu nunca que me dediquei Muito na arte política Eu nunca pude ser playboy Nem sequer me adiantar O tempo em que eu me separei Numa razão tão mística Um cavaleiro nunca, um cowboy Um verdadeiro kamikaze Um avião destruído de lares Um passeio pelos ares Um megatom de poucas esperanças Bombas e lembranças E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver Eu nunca que me dediquei Muito na arte política Eu nunca pude ser playboy Nem sequer me adiantar O tempo em que eu me separei Numa razão tão mística Um cavaleiro nunca, um cavaleiro nunca, um cowboy Um verdadeiro kamikaze Um avião destruído de lares Um passeio pelos ares Um megatom de poucas esperanças Bombas e lembranças E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver E quando eu de lá voltar Não sei se poderei E quando eu de lá voltar Não sei se poderei Que solderei você Tipo de pocas de Emmanuel Hoje quero sentir-me, quando deitar-me nas pedras Como um lagarto que dorme na incoerência das eras Sentar-me-ei entre feras e sentirei no seu hálito A solução das esperas e um sofrimento escoálido Adormecendo as uvas, reconstruindo em favas Aconteceram as chuvas, despertaram em lavas Compareceram em chamas, estrangularam as falas Carbonizaram miúdos, perpetuaram-se em galas Filhos de Freud, filhos de Marx, filhos de Brecht Filhos de Brecht, filhos de Bar, filhos do Cancel Filhos de Getúlio, filhos do Carbono, filhos de Lampião Se fosse fácil, todo mundo era Se fosse muito, todo mundo tinha Se fosse raso, ninguém se afogava Se fosse frio, ninguém se queimava Se fosse claro, todo mundo via Se fosse limpo, ninguém se sujava Se fosse frio, todo satisfeito Se fosse largo, tudo acomodava Se fosse hoje, todo mundo ontem Se fosse tudo, nada que restava Se fosse homem, tudo com mulher Se cada bicho, fosse como for Se fosse tudo, nada se criou Filhos de Freud, filhos de Marx, filhos de Marx, filhos de Brecht Filhos de Bar, filhos do Cancel Filhos de Getúlio, filhos de Getúlio, filhos do Carbono, filhos de Lampião Filhos de Lampião, filhos do Carbono, filhos de Lampião Se fosse fácil, todo mundo era Se fosse muito, todo mundo tinha Se fosse raso, ninguém se afogava Se fosse pé, todo mundo via Se fosse graça, todo mundo ria Se fosse frio, ninguém se queimava Se fosse claro, todo mundo via Se fosse limpo, ninguém se sujava Se fosse fato, todo satisfeito Se fosse largo, tudo acomodava Se fosse hoje, todo mundo ontem Se fosse tudo, nada que restava Se fosse homem, tudo como mulher Se cada bicho, fosse como for Se fosse tudo, claro o pensamento Nesse momento, nada se criou Se fosse tudo, claro o pensamento Nesse momento, nada se criou Filhos de Freud, filhos de Marx, filhos de Marx, filhos de Brecht Filhos de Par, filhos de Par, filhos do Câncer Filhos de Getúlio, filhos do Carbono, filhos de Lampião Filhos do Carbono, filhos de Lampião Frói, Marx, Brecht, Bar, dança Brecht, Getúlio, Carbono, cansa E aí Carbono Lampião E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Engostado nas palhetas douradas de um sol Vendo planetas vermelhos no mesmo arrebol Viajei no tempo, procurei no tempo, rebusquei no tempo Só no contratempo quero liquidar Com a criatura, com a viatura, com a caradura Com essa amargura quero improvisar As mais lindas canções para poder No seu lenço encarnado enxugar O meu galhambeque, meus olhos O meu galhambeque, meus olhos O meu galhambeque Claros elmos pequeninos derramam no chão Luzes de tons indecisos nos olhos de um cão Vou apunhalando, eletrocutando Milimimetrando, só a sola é tanto, vou pronunciar E era o pensaria, vira São Paria Pega, pinga, pia, paga, pacotia Num atravessar Os caminhos carimbados e encarnidos Pelo mesmo calcanhar E um rio iluminando nos olhos E um rio iluminando nos olhos E um rio iluminando E um rio iluminando nos olhos Se inscreva no canal Vários elmos pequeninos derramam no chão Luzes e tons indecisos nos olhos de um cão Vão apunhalando, eletrocutando, mimimimetrando Só assoletando, vou pronunciar Quero pensaria, vira São Paria Pega, pinga, pia, paga, patetia, não atravessar Os caminhos carimbados e encartidos pelo mesmo calcanhar E o rio mirando nos olhos E o rio mirando nos olhos E o rio mirando E o rio mirando nos olhos de um cão E o rio mirando nos olhos de um cão E o rio mirando nos olhos de um cão